Música Nós já acercamos o suspeito Pedreira Deu uma boa olhada nele, Makala? Sim, senhor Ele parecia uma... uma baleia, senhor É... infelizmente ele fugiu Minha cidade foi atacada por uma baleia em fuga da exposição Dá licença, o senhor disse sua cidade? Disse sim, prefeito Analu E quem é você? Foi ela quem disparou o alarme Meu nome é Lilo E eu não disparei o alarme Foi o meu... bicho... vizinador... fera... porco? Seu porco disparou o alarme? Não, ele é o alarme Aí um vozeirão é um bichinho tão pequeno Oh, muito obrigado pela ajuda, Lilo Gente miúda, vozeirão Senhor prefeito Sim? Eu... acho que o senhor devia saber que a baleia não era uma baleia Não era? Não Na verdade, era um alienígena Bem, melhor assim Ia ter um trabalhão explicando uma baleia em fuga no conselho municipal Na minha opinião, alguns dos prédios mais importantes da cidade ficariam mais seguros com o alarme contra vazões alienígenas instalados Um sistema de alarme contra alienígenas? Mas que ideia mais ridícula O senhor é prefeito dessa cidade? Isso mesmo, em que posso ajudá-la? Só queríamos que o senhor soubesse que estragou a nossa lua de mel A sua cidade está cheia de criaturas estranhas Já estamos de partida para o continente e nunca mais voltaremos passar bem Visão do turismo crescente na ilha O senhor pode gostar de ler isso Então, meninas Se virem sinais de atividades alienígenas hostis É só apertar este botão Puxa! Uma tremenda responsabilidade para um baixinho Que nem um certo ciclope caçador de experiências Que, aliás, é um grande amigo meu Prefeito, o senhor não acredita realmente nessa bobagem de invasão alienígena, não é? É claro que não Mas algum dia, essas garotinhas vão ser eleitoras também E aí Não inveja Nsea 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 Obrigado.